A Agricultura BR abre espaço agora para falar um pouquinho sobre pecuária. E para falar de um aspecto agrícola da pecuária, que é o cuidado e o manejo de pastagens. Para falar a respeito desse assunto, nós vamos viajar agora até Colinas, no interior do Tocantins. Lá está Adriano Edival, leiloeiro, profissional do agronegócio, principalmente, Adriano. E é um assunto muito importante para garantir rentabilidade e resultado para o pecuarista. Boa tarde. Boa tarde a você, Fabiano. Boa tarde a Juliana Combarim também. A todos vocês do Agricultura BR que estão acompanhando esse programa agora pelas lentes do Canal do Boi. E é isso mesmo, Fabiano. A pastagem, ela está ligada diretamente com rentabilidade. Pasto bom, você tem maior número de animais por hectare. Consequentemente, você tem animais também, maior produtividade, maior desfrute. E aí, o resultado vem no bolso. Eu acho que a pastagem, ela é essencial na hora de você trabalhar com a pecuária. Isso está ligado diretamente. Um não sobrevive sem o outro. É igual o rio precisa da margem. Mas antes de começarmos a falar a respeito de calagem, falarmos a respeito de gessagem e também de dessecação e de adubação de pastagens, eu estou aqui com o Tiago da Silva, que é gerente administrativo, sou tecnista e gerente administrativo aqui do Grupo Terra Grande. Nós estamos em Colinas, como você destacou. Boa tarde, Tiago. Seja bem-vindo. Boa tarde, Adriano. E estamos também com o David, que é responsável por essa área da fazenda, por essa parte da fazenda. Ele é engenheiro agrônomo e é responsável justamente por essa parte de adubação de capim. David, mais uma vez, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde, Adriano. Mas antes de começarmos esse bate-papo aqui, eu gostaria de mostrar imagens dos touros sendo embarcados agora para Paraíso e no Tocantins. Por quê? O leilão acontece no próximo dia 6 de agosto e você está vendo imagens no curral a hora que os animais foram embarcados, né, Tiago? Nós fomos lá e mostramos na hora que os touros estavam saindo, pelo menos parte deles. Isso, Adriano. Os touros estão indo, parte dos touros do leilão estão seguindo hoje para o recinto, né? E vão estar lá durante o dia de campo, onde a gente vai estar com o professor Adilson Aguiar, que vai fazer um bate-papo com os produtores e os touros vão estar já no recinto para que já possam ser observados pelos nossos clientes. Muito bem. Agora, David, esses são os touros saindo. Nós queremos registrar esse momento e deixar claro para os amigos que esses touros estarão no dia de campo que acontece na próxima sexta-feira em Paraíso, no Tocantins. O leilão acontece no dia 6 de agosto. David, fala para mim. Eu já abri aqui a nossa participação falando de calagem, falei de gesso no solo e ontem você falou para nós como é feita essa coleta de amostra, como isso, depois dessa coleta sendo examinada, como é que é feito esse trabalho? Conta para nós. Adriano, nós fazemos, após a coleta de amostra de solo, nós, aí, a gente parte para as áreas de reforma. Áreas de reforma, áreas intensificadas, áreas de manutenção, são as áreas que nós vamos trabalhar, fazer adubação. Certo. Nós temos imagem, pode mostrar para mim imagem na hora do calcário sendo espalhado na pastagem? Porque aí entra a dessecação, entra o gesso, aí nós estamos mostrando o calcário. E um detalhe que eu percebi, eu gostaria que você comentasse, David, é porque nessa ocasião não tem a incorporação do calcário ao solo. Como é que é isso? Tem época que é incorporado, tem hora que não é incorporado? Como é que funciona? Adriano, é um processo mais lento. O processo, quando você faz ele, numa passagem já estabelecida, como que o calcário o incorpora? Ele é incorporado através das raízes, as raízes vão crescendo, e ele, pelos poros ali, ele vai descendo com o tempo. Então, nós começamos a calcariar aí tem quatro anos, começamos com média de três toneladas por hectare, três toneladas e meia. Hoje, a gente está trabalhando em média de 1,5, 1,2 por hectare. Certo. Aí você usa gesso também, né? Gesso também, após. Após a calagem, a gente faz a gessagem. Certo. Como é que é feita essa calagem? A calagem, a gente faz a aplicação... Do calcário? Do calcário, né? Do mesmo, e a gessagem do mesmo jeito que é feita a calagem. Após o calcário? Após o calcário. E a dessecação? A dessecação, quando a gente vai fazer uma reforma. Por que a gente faz essa dessecação antes? Por causa das invasoras e para diminuir o número de pragas na área. Entendi. E como é que é feito o combate das pragas na propriedade, na pastagem já formada, por exemplo? Porque a gente vê que a pastagem está limpinha. Tem outras imagens na sequência dessas aí, que a gente vê também uma pastagem intensiva, onde não tem praga nenhuma. É, nós entramos já com os herbicidas, né? Aí, a hora que a gente entra no início das águas, nós entramos para identificar as daninhas, e aí nós vamos e fazemos a aplicação dos herbicidas. Quando que é usada a grade aradora na recuperação de pastagens? Quando a área já está degradada. Quando nós identificamos que a produção já caiu, não está produzindo, aí é a hora que nós entramos para a reforma. Só em último caso. Certo. E aí passa pelo mesmo processo. Gesso, calcário, adubo. Sim, sim. Passa pelo mesmo processo. Pelo processo de calagem, gessagem, dessecação, grade pesada, grade niveladora. Aí vem um plantio. E a quantidade de semente que você usa nas pastagens, e que tipo de semente que vocês usam? Tiago, você pode ficar à vontade para participar da conversa também. Certo, certo. Hoje nós estamos jogando, nas áreas de intensificada, a gente está procurando trabalhar com pânico, com bombaça. Então, nós estamos jogando em torno de 4 kg de sementes puras viáveis por hectare. Nos últimos 3 anos, a fazenda fez muitos investimentos na área de pastagem. Certo. E a recuperação das áreas degradadas foi uma das linhas de investimento. A gente deve ter reformado em média uns 400 hectares, né, David, por ano, nos últimos 3 anos. E essa área reformada, ela seguiu para intensificação. Entendi. Se tornou uma área intensificada. Então, a maioria dela foi formada de capim bombaça, por ser um capim mais produtivo, com um crescimento maior durante o período chuvoso. Nós temos imagem da pastagem já formada, dessa área mais intensificada, onde nós estamos comentando, para que os amigos tenham uma ideia de como que a pastagem fica depois de todo esse processo. Aí vem com grade aradora, David, você estava falando, grade niveladora também. E tem o plantio adubação a lanços, como é que é isso? É, o plantio a lanços, ele funciona no... Igual, esse passo de bombaça, ele foi com o plantio a lanços, nós fizemos. Aí foi após a grade pesada, passamos a grade niveladora, passamos o plantio a lanços, uma semente, e o rolo compactador. Quando que o rolo compactador é usado? Logo após o lançamento da semente? Após a aplicação da semente. Certo. Passamos o rolo compactador. E passamos também a trazina, que ela é um herbicida pré-emergente, que a semente germina primeiro, para depois as pragas vão germinar. Então, a semente, a pastagem, ela vai abafar a invasora antes dela sair. Se necessário for, há uma adubação também de emergência? Nós também fazemos a adubação 15 dias após a germinação. A trazina vai segurar aquela sementeira da praga que está vindo, junto com o capim, então vai nascer só a pastagem. E 15 dias após a germinação, a gente entra com a adubação de cobertura. E aí isso, aquela praga que viria juntamente, com força total, aproveitando os insumos que foram colocados no solo, ela não vem. Não vem. Porque ela é coibida. Isso. Interessante, rapaz, interessante mesmo. E aí, junto com todo esse processo que você falou, e não pode ser diferente, não é só no capim, é na agricultura em geral, sempre vem o tal da lagarta, sempre vem o tal da cigarrinha, que inclusive vocês estão fazendo, essa imagem foi ontem, a imagem recuperada, dando uma vistoria para ver se tem ou não tem. E isso acontece aqui também, como em todo lugar. Sim, sim, acontece muito. Tanto após a germinação do capim, nós já temos que entrar avaliando a área. Se já não está encontrando a mariposa, a lagarta raspando as folhas. Isso é visual, não tem armadilha, não tem nada, é visualmente. Não, não, visual, visual. E tem que ser bem atento. Então, toda a equipe da fazenda é bem... Orientada, está todo mundo ligado nisso. Para nós não deixar dar dano algum. Na imagem, é perceptível um pasto, que você percebe que ele tem um pouco mais, uma coloração mais amarelada e o outro mais verde, porque ele acabou de sair, os animais saíram dessa pastagem, é isso? Sim, sim, esses animais acabaram de sair, um dia anterior, eles saíram, eles ficam quatro dias nesse piquete e vão para outro piquete, e fica mais quatro dias. Essa aí é uma área intensificada. Hoje a fazenda está com 1.523 hectares de área intensificada na fazenda. Através das reformas, a gente está chegando nesse número. Certo. E é até interessante lembrar também que essa área intensificada hoje está com uma média de 3,5A por hectare, que é uma média bem acima do que... Superior da média nacional, né? Bem superior, bem superior. Mas é isso. Então, valeu, Tiago. Muito obrigado pela sua participação. David, muito obrigado pela sua participação. Abraço, sucesso, tudo de bom. Obrigado, Adriano. Bom, nós voltamos aos estúdios em Campo Grande. É isso, Fabiano e Juliana, né? Fabiano Reis e a Juliana Comparim, lá nos estúdios em Campo Grande, no centro de TV. São essas as informações. Ou seja, quando se faz um trabalho sério e usando, empregando a tecnologia, o resultado é esse que nós acabamos de mostrar através das imagens. E uma imagem vale mais que mil palavras. Voltamos com vocês nos estúdios.